– Não me serve. – Vamos lá. – Vamos lá! – É isso. – Não, meu filho, você está louco. – É isso aí, hein? – É isso aí, Pedro? – Tá, você está louco? Pelo amor de Deus, não me mata ele de fundo não. Vai vira. Não me diga, Zaya. Já não vai chão, tá muito bom. Não me diga, Zaya. Não me diga, Zaya. Não me diga, Zaya. Não me diga, Zaya. Já não me diga, Zaya. Vai virar, tá na bala. Alô, Alô. 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 Obrigada. 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 Obrigada.